Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de uma série que eu tô assistindo há pouco tempo, chamada Lucifer, da Netflix. Olha, antes que falem assim, caraca, Amanda, já estreou há quatro anos atrás, por que você tá na primeira temporada agora? Gente, eu não dava nada pra essa série em 2016, só que uma aluna minha falou, putz, Amanda, assiste lá, é bom, aí a gente tem coisa pra conversar aqui. Eu falei, tá. E, gente, a série realmente é muito boa. Essa série conta a história do Lucifer, sim, Lucifer, o diabão, o satanás, mochila de criança. Ele simplesmente se cansou de ficar no inferno e tava se sentindo muito infeliz e resolveu simplesmente passar umas férias aqui na Terra, mais especificamente em Los Angeles, que, segundo ele, é a cidade onde você vai pra se reinventar. Ele fica durante cinco anos como chefe lá de um clube, de uma balada chamada Lux, que ele tem ajuda lá da sua demônia, chamada Maze, pros mais íntimos, e Maze, pra quem ela não tem tanta intimidade. Um dia, uma amiga dele, que ele gostava até que bastante, foi assassinada. E ele fica surtado, ele quer saber quem fez isso, por que isso é o que move ele. E era o que ele fazia no inferno, pegar os culpados e punir. Então, ele vai no departamento de polícia de Los Angeles e insiste em fazer parte desse caso pra ajudar, porque ele tinha os contatos, né, ele sabia com quem a vítima se relacionava. Então, ele acaba meio que ajudando a detetive que tava responsável por esse caso, né, que se chama detetive Decker, que é a Chloe, a solucionar esse caso. Obviamente, eles conseguem achar o culpado, o culpado é punido, e o Lúcifer, ele percebe que ele adorou essa sensação de caçar o culpado e de punir. Então, como ele é muito charmoso, ele sempre consegue o que quer, ele mexe os pauzinhos e faz com que a polícia de Los Angeles aceite ele, não como um policial ou como um detetive, mas sim como uma espécie de civil que vai estar dando uma consultoria, uma certa ajuda, por causa da grande quantidade de contatos... Ui, travou a minha voz. Por causa de uma grande quantidade de contatos, vai estar dando uma certa ajuda pros policiais e pros detetives. Ele acaba sendo, então, o parceiro da detetive Decker, que de início odeia isso, porque o Lúcifer, ele tinha uma fixação por ela, porque, como eu já falei, ele era muito charmoso, ele era charmoso, ele olha assim pra pessoa e fala Qual é o seu maior desejo? Me diz o que tem nessa sua caixola, conta tudo pra mim. E a pessoa vai lá e fala Meu maior desejo é virar uma dançarina de boi shoy e vender chocolate enquanto eu faço isso. Entendeu? Eles fazem isso. Ele olha pra sua cara, manda pra você falar o seu maior desejo, segundo ele, tem gente que é mais complexa e demora um pouquinho mais pra falar, mas ele sempre consegue, e você vai lá e joga tudo pra ele, tipo, tudo que você quer da sua vida. E isso é muito bom pras investigações, né? Porque, às vezes, a pessoa admite que queria matar alguém. Só que isso não funciona com a detetive Chloe, né? A detetive Decker. E isso faz com que ele fique ainda mais curioso pra saber o que acontece. E ela não gosta muito disso no início, né? Ele sempre ficava cantando ela e tal, mas depois ela percebe que essas habilidades do Lúcifer até que vem a calhar em determinados contextos. E, meu, essa série me surpreendeu muito positivamente, porque eu não dava nada, gente. Só que eu achei muito engraçada, eu achei que eles fazem o desenvolvimento dos personagens de uma maneira muito legal. Eu tô falando mais da primeira temporada, tá bom? Pra mim, a nata, a melhor parte dessa série é ver as interações do Lúcifer e também da Maze com a filha da detetive Chloe, que é a Trixie. Gente, é tão fofa, porque a menina é tão inocente. E o Lúcifer e a Maze são tão horríveis, assim, de certa forma, que é muito engraçadinho. E a filha da detetive... Meu Deus, eu tô com problema pra falar da detetive. A filha da Chloe, ela simplesmente adora o Lúcifer. Então, ela chega lá, ela quer abraçar o Lúcifer. E ele não sabe como lidar com criança, ele não gosta de criança. Então, às vezes, tipo, ela abraça ele, aí ele fica tipo assim, animal, criatura, ó o trinquedo, vai lá pegar. Ele trata ela que nem cachorro. Mas é muito engraçado e... Principalmente, uma coisa que eu adoro, é... As sessões de terapia do Lúcifer. Sim, o diabo tem uma terapeuta na série. E ele consegue inverter tudo que ela fala, gente. Ela tá aqui falando com ele. Nossa, é, você tá se sentindo isso, né? Esse peso no peito. É, você não acha que é por causa de uma certa culpa? Aí ele olha pra ela e fala, de verdade, né? A culpa da fulana, que não deixou eu fazer tal coisa. Entendeu? Ele simplesmente, ele... Ele inverte tudo que a terapeuta fala. Porém, algumas coisas ele guarda pro coração. E eu acho que... O fato dele ir pra terapia é uma das... É uma das causas da gente conseguir ver uma evolução do personagem do Lúcifer no decorrer da temporada. Então, se você gosta de séries assim, que envolvem o místico, sabe? É... Que pegam seres sobrenaturais... Não falando... Eu não tô aqui pra contrariar a experiência de ninguém, tá, gente? Tô falando se você gosta, assim, de coisas... De séries que abordam coisas fantásticas, você... Com certeza vai gostar de Lúcifer. Principalmente se você gosta de séries de comédia e de suspense, investigação, né? Porque mistura comédia com a polícia, todo episódio tem um assassinato, um crime novo pra eles desvendarem. Então, é muito divertido se você gosta de coisas assim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que tenham sentido uma vontade, assim, de assistir Lúcifer, pelo menos, tá? Vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!